Eu não acredito ainda cara, eu não acredito ainda que o Robson simplesmente se foi pra sempre Eu não tenho mais nada, se eu pudesse eu daria um mundo pra ficar com ele de novo cara Eu faria de tudo pra ter mais uma chance de trazer ele de volta e ficar com o Robson mais uma vez Pelo amor de Deus, Deus, me envia um sinal, me diz que tá tudo bem, eu não quero mais comer mulher, eu só quero o Robson Quem que tá aí? Sou eu Eu quem? Marquinhos Jackson Como assim porra? Júnior, isso não importa agora, você deve encontrar o Robson nesse caderno da barra Tu quer dizer que o Robson ainda tá vivo? Sim porra Tá, e como é que eu faço pra subir essa escadaria? Tá do teu lado, seu bicha Ah, pode crer Subindo ela, você vai encontrar um portal, e esse portal vai te levar por diversas dimensões O Robson tá preso em alguma delas, man Tá bom, eu acho que eu entendi Como assim acha, seu codo, caralho? É que perdão, não é todo dia que tu tá chorando pelado no teu quarto de noite pela morte do cara que tu gostava Aqui aparece o Michael Jackson do nada no teu telhado falando com uma voz Cala a boca, porra Vai logo buscar o Robson Tá bom, tá bom, eu entendi, eu vou subir a escada Boa sorte, garoto Obrigado, Michael Jackson Ah, Robson, espero menos que você esteja aí, cara Tá, o portal tá aqui Eu vou tocar Paredes quebram Entram em outras Porto se fecha Não vejo mais nada Não tô mais em casa Meio do nada Planando no sempre Te encontro ao nunca Essa é minha vida Agora eu busco Robson no nada Robson tudo De mundo em mundo Eu pulo e pulo Infinitos mundos Te encontro com tudo Coração aperta, senta, tô aproximando Robson, cê me espera que eu Já tô chegando, vejo coisas diferentes Universos paralelos Cidades inexistentes Um visual bem complexo Isso nunca vai ter nexo pra mim Enfim, vivo assim No início e no fim No começo de tudo No fim do nada Tô vivendo O que que é nada Pra quem tá perdido no tempo Pulando de portal em porta Buscando algo que importa Meus olhos seguem fechados Eu abro a vista e corta Montanhas dentro de lagos Lagos com forma de corda Guardas que verão estranhas Mil naturezas das mortas E eu me sinto bem perdido Nada mais tem um sentido Queria ter te ouvido Ter te entendido Agora eu te procuro Mas eu sei que eu tô na limpa Será que tá ouvindo? Saiba que eu tô ouvindo Te sinto com o vento Sei que tô te vendo Sigo no escuro Mas sempre me movendo Te encontro Alma louça Uma porta tá se abrindo Ela me puxa O céu flutuou Me sinto sorrindo A claridade me cegou Não vejo nenhum tom Mas ainda consigo Reconhecer seu som Finalmente me encontrei Com Robson Finalmente me encontrei Com Robson Te deixei esperando né Foi uma Você não sabe o que eu tive que passar Pra chegar aqui É uma chance única Mas agora que a gente tá junto Eu preciso te dizer Que eu gosto muito de ti E eu te prometi Que eu ia te encontrar de novo E agora eu tô aqui Vamos voltar pra casa Vem comigo Vamos atravessar esses mundos juntos Robson Através do tempo e do espaço Quebrando barreiras É isso que eu faço Fiz impossível pra te dar, mas Isso que eu faço pra quem é tão macho Vamos lá Essa porra sem ser a dinâmica marcada Vamos lá Falta só alguns portais, eu tô sentindo Eu tô sentindo que a gente tá quase de volta em casa